Oi gente! Hoje eu vim aqui falar sobre postagens no Facebook. Então, dia 9 eu fiz uma postagem falando o seguinte. Que... porque que quando eu postava coisas de cachorro, de casa, de artesanato, de algo engraçado, todo mundo curtia, todo mundo comentava. Se eu falava da divita e da loja, se eu falo de otimismo, se eu peço algum compartilhamento por um assunto mais sério, poucas pessoas curtem, quase nenhuma comenta. E que eu gostaria de saber o motivo. Na verdade, eu me usei como exemplo nas minhas postagens, mas o que eu tenho observado muito no Facebook é que as pessoas valorizam muito as besteiras, a vida das pessoas e não dão muita importância para as coisas, assim, realmente muito sérias. E aí, eu quis fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, eu quero dizer que eu imprimi todos os comentários. Até o momento que eu imprimi foram 197 comentários. Eu tenho seis folhas frente e verso de comentários que eu quis ler um por um. Isso aqui, eu imprimi e na hora que eu fui dormir, fiquei lendo todas, grifei algumas. E eu vou, com base nisso, eu vou falar duas coisas importantes. A primeira, vou começar falando de mim. Eu falei que as pessoas não curtem e não comentem e me dei como exemplo, mas isso vale para qualquer pessoa, não é só para as minhas postagens, tá? Mas uma coisa eu descobri, na verdade, não é que eu descobri uma coisa que algumas meninas falaram aqui, é o seguinte, ó Margarete, eu até já compartilhei algumas coisas suas, mas você nunca curtiu nenhum compartilhamento meu. Eu li esse e falei, putz, é verdade. A outra falou assim, ah, eu até comento de vez em quando, mas não vejo você curtir nenhum dos comentários. E aí, o que é que acontece? Fiquei pensando muito nisso, muito. E eu falei, eu tenho 5 mil amigas, tenho mais de 6 mil seguidores. Eu trabalho, embora pareça que eu esteja o dia todo no Facebook, na verdade, o Facebook eu uso muito para trabalho, porque eu uso o inbox para dar suporte, para atender cliente, para bater papo também e tudo, mas eu fico muito no inbox. Se eu continuar postando do mesmo jeito que eu sempre postei, que é como, sei lá, de 20, 20 minutos, de meia e meia hora, sei lá, eu posto sem fim, toda hora que eu faço alguma coisa, eu vou lá e posto no Facebook, eu não tenho condições de acompanhar. Não tenho. Por mais que eu queira acompanhar, se eu faço uma postagem, e vamos supor que eu faça 20 postagens no dia e cada um tiver, sei lá, 30 comentários, eu não tenho condições de sair curtindo todos os comentários, por mais que eu queira. O que é que eu fiz? Eu falei, vou diminuir minhas postagens no Facebook. E aí, depois que eu imprimi esse li, eu comecei a postar pouco. Gente, mas eu estou sofrendo de um tanto. Vocês não têm noção como está sendo difícil para mim isso, de me boicotar com minhas postagens, porque eu uso muito o Facebook para trabalhar, mas eu uso muito como diversão também. E eu, na verdade, eu faço as duas coisas. E ficar com vontade de postar e não postar, às vezes, está me angustiando demais. E eu estou fazendo assim, todos os dias antes de dormir, vou lá, Olho todos os comentários de 3, 4 postagens, no máximo, que eu fiz no dia. E curto todo mundo, vejo se alguém teve alguma dúvida, respondo. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Não estou feliz fazendo isso, porque ler, eu sempre li. Mas nunca fui de ficar voltando nas minhas publicações, olhando quem comentou, às vezes aparecia alguma coisa e eu ia lá e olhava. Mas, assim, pura obrigação, eu nunca fiz. E eu acho que essas coisas, elas têm que ser com vontade. E a questão de curtir, não é que eu não goste de curtir o que vocês comentam. Eu amo quando vocês comentam. A questão é que, como eu tenho muita gente no meu Facebook, cada coisinha que eu posto, eu tenho 100 comentários. Eu vou lá e curto um por um. É chatinho. Eu leio todos, mas eu tenho que ler, curtir, ler, curtir, ler, curtir. Eu falei, vou ficar com ler. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu passei uma semana fazendo isso, postando pouco. Não vou dizer pra vocês que eu estou feliz, porque não estou. Estou curtindo todo mundo. Aí, volto lá nas publicações, vejo se teve mais alguma coisa, curto de novo. Se tiver mais alguma dúvida, vou lá, respondo. Só que isso toma tempo. Então, eu ainda estou aqui decidindo o que é que eu vou fazer. Se eu volto a postar como eu postava antes, ou se eu fico postando só assim, ó. E se eu posto 4, 5, já fica mais difícil pra mim, porque eu preciso trabalhar. E eu gosto de postar muito. Então, esse meu vídeo é pra dizer pras pessoas que falaram isso, que eu peço muitas desculpas. Eu reconheço que isso é uma falha minha, mas eu precisaria, por exemplo, ou não trabalhar tanto, ou não postar tanto, né. Mas, não dá, eu estou tentando, mas pra ser sincera, não estou feliz não desse negócio de não poder mostrar meu dia a dia pra vocês o dia todo. Eu gosto de mostrar o que eu como, se eu vou ali eu gosto de mostrar, se eu vou fazer comida eu gosto de mostrar, se eu achei um passarinho bonito eu gosto de mostrar, se juju bebe. Eu gosto de mostrar o meu dia a dia, mas eu estou, sabe, cortando, cortando, cortando as coisas. E isso está me deixando meio, é, meio, achando o Facebook chato. Estou achando tão chato isso, mas tudo bem. Esse é um ponto, eu ainda não decidi, até quero que vocês me deem sugestões aí embaixo, coloquem nos comentários, tipo, Não, Margarete, é, continue postando muito, que a gente entende ou não, ou, é, acho melhor você postar mesmo pouco e poder observar as pessoas mais, o que elas comentam de perto e curtir, porque, do mesmo jeito que você gosta, que as pessoas curtam e comentem, as pessoas também gostam de comentar e ver lá uma curtida sua. Então, é uma situação um pouco difícil e eu quero a opinião de vocês sobre isso, tá, estou abrindo meu coração com vocês e quero que vocês sejam bem sinceras comigo. O que é que eu faço? Continuo a postar sem fim, amém, e curto um ou outro, respondo um ou outro, porque não consigo acompanhar, ou diminuo as publicações, fico infeliz. E curto todo mundo e comento, porque todo mundo vai contar. Essa foi uma questão, pronto, já falei mal de mim, já falei dos meus dilemas e agora eu vou falar da outra coisa, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse monte de comentários. Muita gente falou, Margarete, quando você fala da loja, quando você fala da Divitai, eu não curto e nem compartilho, porque eu tô na Pindaíba, porque eu não compro pela internet, porque eu não tô podendo comprar nada. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Se eu tenho uma loja, o meu meio de divulgação é o Facebook. Eu e um monte de gente que faz coisas pra vender. E aí, você tá no meu grupo de amigo, mas você tá sem dinheiro, você não gosta de comprar ou qualquer coisa assim, e por isso você não faz nada, você tá eliminando uma chance enorme pros seus amigos e pra mim. Porque na hora que você pega uma publicação minha ou de qualquer outra pessoa, lembrando bem que eu me uso como exemplo, mas isso vale pra todo mundo, eu faço um produto, coloco e mostro pra vocês, e vocês compartilham o meu produto na sua lista de amigos, eu posso ter vendas dos seus amigos, seu amigo viu, gostou, foi lá e comprou. Então, não custa nada, às vezes, compartilhar. E depois que eu postei isso, eu postei algumas coisas da Divitai, postei algumas coisas da minha loja, e eu tive um bom número de compartilhamento. Quero agradecer muito por isso. Só um beijo bem grande pra vocês, foi muito bom, porque isso dá um retorno excelente pra gente. Então, se você tem na sua lista de amigos, martesã, alguém que tem uma loja que tá dando aquele duro pra ganhar o dinheirinho, não custa nada você dar uma ajudazinha, você compartilhar. Eu acho que com união, e todo mundo compartilhando um pouquinho, todo mundo termina conquistando seu lugar ao sol. E a mesma coisa vale para, por exemplo, doação de sangue, uma ajuda pra alguém. Gente, de repente você não pode doar sangue. Eu, por exemplo, não posso doar sangue. Mas não me custa nada compartilhar um pedido de doação de sangue, né? Ou então tem lá um pedido de alguém que tá passando por algum momento muito difícil financeiramente, precisa de dinheiro pra cuidar do filho, alguma coisa assim. Se informe, veja se é verdade, pesquise sobre aquilo. E se você não puder ajudar, compartilhe com sua lista de amigos, porque com certeza a pessoa vai conseguir a ajuda. Então eu tenho observado muito nisso, que as pessoas não gostam de compartilhar as coisas quando é relativo a trabalho ou pedido de ajuda. Uma pessoa falou assim, eu não quero tornar minha linha do tempo um espaço só de publicidade. Gente, não precisa. Por exemplo, se eu boto um link da minha loja e peço pra você compartilhar e você compartilha, você na verdade tá recomendando um trabalho meu. Se você gosta, se você confia, não custa nada compartilhar. Não é isso que vai tornar a sua linha do tempo uma área de publicidade. De jeito nenhum. E outra coisa, gente, vamos parar com essa besteira. Eu ia falar até assim, tipo hipocrisia, mas a palavra não é nem hipocrisia, tá? Vamos falar com essa besteira de não compartilhar propaganda, porque é propaganda, pelo amor de Deus, a propaganda faz parte da nossa vida. A gente faz propaganda de tudo, até de forma indireta. Vamos parar com essa besteira de, ai não vou compartilhar porque isso é propaganda. Gente, pare pra pensar por aí. Vamos supor que você tem um emprego, tá? Tudo bem, mas você fica desempregado e você precisa de emprego. Se você bota um pedido de emprego, ó gente, quero distribuir meu currículo, alguém conhece alguém, e o povo compartilha, é uma propaganda do seu trabalho, né? Se você faz um produto e você vende e coloca lá, é evidente que você tem que fazer propaganda. Só existem propagandas chatas e existem propagandas legais. E acho que cabe a cada um de nós selecionar aquilo que quer. Mas, então, eram essas duas coisas que eu queria falar, uma com relação a mim, outra com relação a compartilhamento no geral. Quero aproveitar este vídeo para dar uma explicação muito importante. Divitai é uma plataforma de lojas virtuais. Nós fornecemos um sistema onde uma loja é criada e administrada através do nosso sistema. A Divitai não vende nada. Vocês entram lá na Divitai e tem os produtos em destaque na página principal? É uma forma da gente divulgar os trabalhos das lojas que fazem parte do nosso portal. Mas a Divitai não vende produto. Entenda isso, porque eu notei pelas observações que muita gente fala assim, Ah, Margarete, por que as coisas que você vende na Divitai? Não, eu não vendo nada na Divitai. Eu vendo na minha loja. Então, eu sou a dona da Divitai, que é uma plataforma de um sistema de gerenciamento de lojas virtuais. E eu também tenho uma loja dentro da minha plataforma, que é a lovein.divitai.com.br, que são coisas separadas. A plataforma é uma coisa e a minha loja é outra. E por que eu tenho loja na minha própria plataforma? Porque a Divitai tem um objetivo grande de crescer em sintonia com seus lojistas. Para que eu possa ajudar os lojistas nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, principalmente com relação à divulgação, lidar com cliente, pós-venda. Eu sabia tudo isso muito na teoria e eu abri uma loja. Eu estou agora aprendendo na prática e tenho certeza que eu estou conseguindo ajudar muita gente, porque todas as coisas que eu vou aprendendo na loja virtual, eu vou ensinando para as pessoas que têm loja. Então, deixei claro para vocês de Divitai é uma coisa, minha loja virtual é outra coisa. Então, mas eu quero que vocês compartilhem os dois, tá? E uma coisa que falaram também nos comentários antes de encerrar e eu preciso falar isso, mas duas pessoas falaram que não gostam quando eu posto coisa de otimismo. Gente, fiquei sem entender. Como assim? Não gosta que eu poste coisa de otimismo? Fiquei pensando, gente, não entendi. Sinceramente, não entendi esses dois comentários. Não gosto de coisa de otimismo. Mas eu gostaria que vocês que escreveram isso repensassem um pouquinho a respeito, porque sem otimismo a vida fica muito difícil. Seja ele falado, escrito, praticado. Pense nisso, pense nisso, que é muito importante. E para finalizar, vou falar só uma coisinha. Pense que, às vezes, um compartilhamento seu, seja lá do que for, pode ter uma diferença enorme na vida de outra pessoa. Pense nisso. Às vezes, a pessoa divulga a sua loja, porque está precisando vender que seja R$100, e você compartilha um amigo seu compra. Você já ajudou essa pessoa. Às vezes, você compartilha uma doação de sangue, por exemplo, e alguém do seu grupo de amigo vai lá, doa sangue e salva uma vida. Então, um compartilhamento seu em coisas importantes pode melhorar muito a vida do próximo. Então, vamos tentar focar um pouquinho nas coisas boas e como que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma. Então, é isso. Espero a opinião de vocês sobre o meu dilema. O que é que eu devo fazer? Paro de postar? Não paro de postar? Como é que eu faço? Vamos ver como é que a gente pode melhorar isso para que todo mundo fique feliz, tá? Eu leio todos os comentários. Leio todos os comentários. Eu só não posso é curtir e responder tudo, porque, sinceramente, eu não dou conta, tá? E eu não quero abrir mão de nenhuma rede social. Eu não quero abrir mão do Facebook. Eu não quero abrir mão do Pinterest. Eu não quero abrir mão do Instagram. Eu não quero abrir mão do YouTube. Não quero abrir mão do meu blog. Não quero porque eu gosto de tudo. Tô aqui, assim, injuriada, porque minha internet não deixou conectar o Periscope. Então, eu gosto. Eu sou uma pessoa digital. Eu gosto de tudo. Eu queria fazer tudo. Abrir mão do Twitter. Eu tive que abrir mão antes de uma coisa. Abrir mão do Twitter. Mas hoje eu não quero abrir mão de nada. Então, eu tenho que ver a melhor forma de conciliar isso para que eu e para vocês, que todos nós fiquemos felizes. Tá certo? Então, comente aí embaixo. Dê sua opinião. O que você acha que eu devo fazer? Dê uma sugestão. Então, um beijo grande para você. Ah, clica em curtir. Não esquece, não esquece, não esquece. E se você não tem inscrito no canal, inscreva-se já. Ah, e outra coisa. Me segue lá no Instagram. MargarethSS50. Vou deixar o link aí embaixo que eu sempre tô postando fotinha lá. E se de repente eu diminuir no Facebook, no Instagram eu vou continuar postando muito. Beijo e tchau, gente.